Estou bem feliz de estar aqui, de ter a oportunidade de plantar uma sementinha para a cultura inclusiva. A cultura inclusiva diz respeito não só às pessoas com deficiência, aos estudantes com deficiência, ela diz a todo mundo, ela diz respeito às diferenças, a gente saber acolher o aluno que sofreu muito durante a pandemia e está com questões de déficit de aprendizagem, ao aluno que sofreu violência em casa e também está com dificuldades para aprender. Então a nossa proposta essa semana é ressignificar a proposta pedagógica, num formato que acolha todo mundo. E sem contar que, como eu disse, esse tema é um tema super atual, porque como você mesmo disse, não é algo que distingue apenas para aquelas pessoas especiais, mas vai todo um contexto ligando isso daí, né Silvia? Sim, exatamente. Mas também temos o objetivo de falar sobre as especificidades, né? Então existem algumas demandas que são específicas para o público com deficiência e a gente vai tratar disso essa semana também. E você que trabalha com esse tema, como que você tem vindo essa receptividade, né, por parte dos educadores voltados para essa, a gente pode dizer, essa nova forma de ensino, essa nova metodologia de ensino, principalmente para essas pessoas? Eu não diria uma nova forma de ensino, eu diria que a gente vai precisar quebrar paradigmas, a gente vai precisar enxergar que não adianta mais pensar que todo aluno é igual, a gente tem que contemplar a diversidade, a diferença das formas de aprender de cada aluno. E isso diz respeito a todos, né? E a gente vê que os professores estão sedentos por isso, porque a inclusão dos alunos com deficiência é uma realidade. E as pessoas não saem formadas da faculdade, então elas não sabem o que fazer. E a nossa missão é ajudá-las nesse caminho. Bom, e o professor também, a gente sabe que é uma figura importante na vida da sociedade, e a gente tem percebido desde a pandemia que o professor foi uma atividade que ele vem se reformando cada vez mais. Isso também seria um ponto aí que coloca ele nessa aprendizagem cada vez mais eficaz, né? Exatamente. Não dá para a gente achar que a escola pode continuar sendo do mesmo jeito que era quando eu estava na primeira série. A gente vai ter que... os alunos são outros, a gente tem tecnologia, então vai ter que repensar a forma de ensinar e como pensar experiências de aprendizagem para esse estudante. Não é só chegar, passar matéria e pronto. Seja mais que isso. Bom, Silvia, a gente tem acompanhado muito nos noticiários no país e no mundo. Aqui eu quero puxar especificamente para o tema do autismo. Eu gostaria que você falasse para a gente aqui, principalmente para quem está nos assistindo agora, sobre essa situação que também não deixa de ser uma aluna especial que os professores têm que aprender a lidar, né? O autismo é uma das deficiências incluídas no público-alvo da educação especial. E realmente houve um avanço aí na forma de se realizar o diagnóstico, teve um aumento de observação nas características. Então, isso faz com que a gente enxergue que os diagnósticos estão bem maiores. Na verdade, esses alunos já existiam, eles só não tinham o laudo. E eles têm... o autismo é uma forma diferente do cérebro funcionar. E eles têm características que são muito específicas, mas eles, como qualquer pessoa, têm habilidades e dificuldades. E a gente precisa saber os caminhos certos para conduzir esses alunos, mediar a aprendizagem deles. E Silvia, qual seria o papel dos pais, que também faz parte da educação, nesse quesito de educação especial? Os pais, eles precisam ser parceiros da escola, né? Precisa ser um caminho de ponte, onde a escola e a família construam aí esse aprendizado, construam aí essas experiências. O papel do pai, além de colaborar com tudo o que é feito na escola, é de levar as terapias, principalmente quando a gente fala em autismo, o papel da equipe multidisciplinar, ele é essencial. Então, esse aluno não vai poder depender só da escola, ele tem que ir numa fona, ele tem que ir numa teó, ele precisa ir ao psicólogo, porque existem manejos que são da alçada da equipe terapêutica. E tem que, na verdade, acontecer um diálogo entre todas essas partes. E se fosse para você deixar uma mensagem para aquelas pessoas que participaram desta formação e também para os pais ou população em geral que nos assiste agora, qual seria essa fala da Silvia diretamente para ele? Todo mundo aprende e a gente só precisa encontrar os caminhos certos para isso acontecer.